Deixa eu dar uma pausa aqui. E aí, people! O camarada me enviou o equipamento com a câmara de eco ferrada. Há poucos dias eu comentei isso com vocês. Então o serviço foi fazer uma geral do equipamento, deixar ele top e aproveitar a oportunidade de colocar uma câmara de eco nova. Bicho, sem brincadeira. Eu já vi umas 6 ou 7 câmaras de eco diferentes, todo o tempo que eu tenho de rádio. Digo para rádio mesmo. Uma muito boa, que eu gostei muito, foi a Turbo Eco Digital da RF Limited, que vem do Magno S9. Ela é diferente, ela não é idêntica à vendida pela empresa, não. A empresa vende uma câmara de eco digital. O pititinho é top, mas ela não faz o robótico igual faz o RF Limited do Magno S9. Mas é top, dá para você brincar. E o Tenda VR9000, que é a mais velha dos modelos que vocês conhecem, que vocês têm acesso, inclusive comercialmente. E tá caro pra caramba essa câmara de eco. Eu não acho ela tanta coisa assim, sabe? Dá para a gente fazer muito mais com outras câmaras de eco. Tem a analógica, que vinha no VR87, no ALA 8001, no ALA 87. Se não me engano, no 87 tem eco. E tem mais uns quatro modelos, três ou quatro modelos, que eu não tô lembrando agora. Eu sei que tem uma da CTE, que vem no PTT com eco, da CTE. Tem até um BIP assim. A pessoa usava o BIP do rádio com aquilo. Ficava um BIP legal. É uma cápsula de eletrito, que dava um bom resultado. Tem a que vem no microfone da cobra. É só eco. Eu acho muito bom aquele microfone. É um preto quadrado grande. Tem uma outra que eu não tô recordando aqui. Eu sei que ela é boa demais também. De todas, a que eu mais gostei é a que eu tô utilizando aqui. Essa aqui é uma câmara de eco de um distribuidor amigo meu. É a única câmara de eco que eu percebi que possibilita você fazer... Eu não sei se você gosta. Mas possibilita você ter a mesma modulação de um locutor de futebol. Alemão, você consegue fazer isso com a digital. A digital não deixa. Dá um pequeno reverb. Você consegue ajustar de tudo. Mas aquele mesmo efeito, que ao mesmo tempo, se você pegar uma linha, você vê ali o tempo que ele dá o corte. É diferenciado. Por quê? Porque quando você fala, ele dá um efeito de eco lá em cima e corta rápido. A digital não. Ela é linear. Então, ela acaba embolando se você deixar com esse ajuste. Eu vou fixar essa câmara de eco aqui. Tem um suporte original. E eu vou fazer um teste aqui pra te mostrar. Nossa, ele vai se amarrar. Eu vou colocar no meu rádio. Mas por conta do tipo de modulação que fica. Entendeu? Aproxima muito do Alan 8001. Mas eu achei mais bonita que a do Alan. Segura a onda. Vou te mostrar aqui o resultado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui está o áudio do rádio original. Vamos ligar aqui o eco. Pode ver que ele dá aquele efeito de locutor de futebol. E ao mesmo tempo não fica embolando. Se você tentar fazer esse efeito com outro tipo de câmara de eco. Você vai ver que ela vai ficar reverberando muito mais tempo. E não vai dar esse efeito que está dando aqui. Nesse equipamento. Bom demais da conta. Para você que está afim de fazer um efeito de locução de futebol no seu rádio. Está aí uma boa pedida. Se você quiser. Entre em contato. E a gente coloca no seu rádio. Vai ser um prazer. Dar uma tonadinha no seu equipamento. Para você ficar com um áudio legal. Muito bom. E um detalhe mais importante. Não embola. E você tem uma modulação perfeita. Beleza? Gostou? Compartilha. Manda para os seus amigos. Fica com Deus. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri